Olá pessoal, meu nome é Tiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero falar sobre a graça de Deus sendo manifesta nos dias de Noé. Mais especificamente, eu quero falar sobre a figura que nós encontramos em Noé e os seus sete familiares que foram salvos e como esta figura é uma tipologia que aponta para os dias da vinda de Jesus aonde, por causa de Jesus, nós vamos ver a totalidade das sete igrejas sendo salvas. Quando nós lemos Mateus 24, nós vamos ver ali nesse discurso escatológico de Jesus Jesus declarando que assim como foram nos dias de Noé Assim também será na vinda do Filho do homem Então Jesus está dizendo, se vocês querem compreender um pouquinho melhor de como serão os dias que antecedem a vinda de Jesus Jesus disse, olhem para o passado, olhem para os dias de Noé E o detalhe é que esse texto me lembra até do profeta Isaías que diz, lembrem-se das coisas passadas, das coisas antigas aonde o próprio Deus vai dizer assim desde o início eu faço conhecido o fim e desde os tempos remotos o que ainda virá Então Deus, ele sempre deixou claro, ele disse, vocês querem conhecer e saber como vai ser o final Ele diz, olhem para o começo, olhem para o princípio, olhem para Gênesis olhem para tudo que Deus fez no passado Ele estava dando pistas de como será o fim Porém, como eu disse no início desse vídeo Hoje eu quero falar sobre a manifestação da graça nos dias de Noé Visto que hoje nós vivemos no período, naquilo que chamamos de dispensação O tempo da graça sendo manifesta sobre a vida da igreja Só que a graça não é algo exclusivo só dos nossos dias Porque desde o Velho Testamento nós vemos em diversos momentos a manifestação da graça de Deus presente no Velho Testamento E quando a gente olha para Noé e a história do dilúvio não é diferente Nos dias de Noé houve manifestação da graça de Deus E é importante nós entendermos isso Porque a manifestação da graça de Deus na vida e na família de Noé Ela aponta para o tempo do fim e a manifestação da graça de Deus Através de Jesus sobre a igreja Quando nós olhamos para Gênesis, a história de Noé Nós vamos encontrar relatos que dizem que Noé foi um homem justo Ele recebeu esse título de homem justo perante Deus E isto é muito interessante porque nós vamos encontrar pelo menos três vezes na Bíblia registrado que Noé foi um homem justo E olha só, Gênesis 7, versículo 1, o texto diz assim Então o Senhor disse a Noé Entra na arca você e toda a sua família Porque você é o único justo Perceberam? O texto está declarando que por causa de Noé que era o único justo Ele entrou na arca e com ele toda a sua família Que era composta de sete pessoas Gravem essas informações porque é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo Quando nós lemos Ezequiel 14, 14 Nós vamos ver ali o relato no profeta Ezequiel De três homens que alcançaram o título De serem chamados de homens justos diante de Deus Que são eles? Noé, Daniel e Jó Pela segunda vez nós vamos ver Noé sendo chamado de um homem justo Perante Deus Se não bastasse Gênesis 7, 1, Ezequiel 14, 14 Declararem que Noé era conhecido e chamado de o justo Nós vamos ver no Novo Testamento Escrevendo o seguinte acerca de Noé Ele não poupou o mundo antigo, está falando de Deus Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio Mas poupou Noé pregador da justiça Está falando de um homem que dava testemunho de ser justo Pregador da justiça mais sete pessoas Perceberam a graça de Deus sendo manifesta sobre a família de Noé Essas sete pessoas? A Bíblia deixa claro Noé era justo Não a família dele A Bíblia deixa claro que os sete familiares de Noé foram salvos por causa da justiça de Noé E aqui eu vejo em primeiro lugar a manifestação da graça de Deus Sobre essas sete pessoas Agora, além de vermos a manifestação da graça de Deus no Velho Testamento Sobre a vida desses sete familiares de Noé Nós vamos ver também uma figura apontando para os nossos dias e para a igreja do tempo do fim Por quê? Porque quando nós olhamos para o Novo Testamento Nós vamos ver também essa mesma figura que houve no período em que Deus ia trazer juízos sobre o mundo antigo Por causa de um justo, nós vamos ver a manifestação da graça de Deus sendo dada a mais sete pessoas Agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento Nós vamos ver essa mesma figura encontrada nos dias de Noé A diferença é que Noé e essas sete pessoas eram apenas uma figura Uma sombra que apontava para a realidade que se cumpre em Cristo e a igreja Que é tipificada pelo número sete lá em Apocalipse Então nós vamos ver que no Novo Testamento Jesus é chamado de O Justo E por causa da justiça de Cristo A igreja é justificada A igreja em si, ela não é justa Mas ela alcançou a justificação por meio de Cristo Então nós vamos perceber justamente isso no contexto Noé apontando para os dias de Jesus E olha só Quando a gente lê 1 Pedro 3,18 O texto vai dizer Pois também Cristo Sofreu pelos nossos pecados uma vez por todas O justo, ele diz assim Pelos injustos Pelos injustos O justo, pelos injustos Se vocês olharem No Velho Testamento nós vamos ver Noé recebendo o título de ser o único justo Nos seus dias Quando nós vamos para o Novo Testamento Nós vamos ver Jesus recebendo o título de O Justo Que sofreu pelos injustos Por nós, pela igreja E aí nós vamos ver nesse contexto Se vocês continuarem lendo Dois versículos abaixo Vai falar sobre os dias de Noé Vai falar de Noé e mais os seus sete familiares Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse Capítulo 1, 2 e 3 Nós vamos ver ali o relato de Jesus glorificado Andando no meio de sete castiçais Ou melhor dizendo Das sete igrejas Talvez, para você, você diga Parece coincidência Mas não é Por quê? Porque Quando Jesus em Mateus 24 Ele diz Que a vinda do Filho do Homem Será como nos dias de Noé Nós vamos ver que existe muitas figuras Existe muita revelação nos dias de Noé Que apontam para os dias da vinda de Jesus E uma delas é justamente esta Que nos dias de Noé Por causa da justiça de Noé Sete pessoas foram salvas Não porque elas fossem justas Mas por causa da justiça de Noé Agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento Nós vamos ver a figura desses sete familiares Nas sete igrejas Que serão salvas Não por causa da sua justiça própria Mas por causa da justiça de Cristo Que lhe é imputada Assim como houve manifestação da graça de Deus No Velho Testamento Nos dias de Noé Quando Deus envia juízo sobre o mundo antigo Nós vamos ver a manifestação da graça de Deus Na vinda de Jesus Sobre a igreja do Senhor Que o aceitou Que creu no seu nome Por causa de Cristo Não porque a igreja seja justa ou merecedora Mas porque Cristo nos justificou Por isso eu quero encerar esse vídeo Deixando essa mensagem Assim como nos dias de Noé Houve manifestação da graça de Deus Por causa de Noé, o justo Sete pessoas foram salvas No Novo Testamento Por ocasião da vinda de Jesus Nós vamos ver Tipificada nas sete igrejas A graça de Deus Sendo manifestada Sobre a igreja do tempo do fim Por causa da justiça de Cristo Porque Ele é o justo E a sua justiça Ela é imputada sobre nós Por isso irmãos Espero que esse vídeo Ele tenha somado ao entendimento Que você já tem das escrituras Se você gostou e ainda não é inscrito Se inscreve no meu canal E ative o sininho Para receber todas as notificações Também deixa o seu like E os seus comentários Comenta aí, amor E não se esqueça De compartilhar esse vídeo Com os seus irmãos Um abração E até o próximo vídeo